Qual será a real finalidade da Toca da Medusa e será que a Oakley um dia fará a Medusa 2? Sei lá, acompanha aí. Com certeza a Medusa é um dos principais produtos para qualquer colecionador, qualquer amante da marca, qualquer entusiasta que gosta de Oakley. Ainda não tem uma verdadeira usabilidade definida, muitos falam que é para neve, mas eu tenho aqui alguns argumentos que talvez quebre isso de que ela foi feita para esquiar. Vou fazer aqui um unboxing, tanto do óculos quanto da Toca, para quem não sabe elas eram vendidas separadamente, vou falar aqui sobre valor, ano de lançamento. Teve alguns protótipos com outro nome que não chamava Medusa lá no ano 2002, quando ela foi lançada, então até um vídeo bem completo. E por que eu estou trazendo esse vídeo de novo, já que eu falei dele aqui no canal quase uns 3 anos atrás? Recentemente eu soltei um Reels no Instagram, que viralizou, deu mais de 3 milhões de visualizações e tinha como foco principal do vídeo a Medusa, uma pessoa usando e muita gente no comentário, como teve muitas visualizações, estourou a bolha, chegou para pessoas que nunca ouviram falar o que era isso, estranharam e ficaram perguntando qual seria a real finalidade. Então eu vou falar um pouco da história, quanto custou, como é, como chamava, como fica na cabeça, no rosto, sei lá, como a gente pode definir isso. E vamos tentar desmitificar para que ela realmente serve ou não, mas é para ser estranha, isso eu tenho certeza. Vamos então agora todos os detalhes da toca da Medusa, da Medusa Hat, ou da Medusa Helmet, ou capacete Medusa, seja lá como você conhece ou como você queira chamar. Mas segundo a própria Oakley, seria Medusa Goggle, essa parte de cima, e Medusa, a parte principal. Por que duas etiquetas? Muita gente não sabe, mas ela era vendida separadamente, você não comprava a toca com o Goggle, eram produtos distintos. A toca na época em 2002, a caixa que eu tenho mostra que é de 2004, mas no livro de 40 anos da Oakley está datada como 2002. Então nesse ano a toca era vendida por 500 dólares e o Goggle pela metade desse valor, 250 dólares. Ela é fixada por esses botões de pressão aqui. Eu não tenho os tapadores, seriam umas borrachinhas para tapar mesmo esse botão aqui de encaixe, para não ficar essa parte metálica aparecendo, igual está aqui, está vendo? Só que ia ser uma para tampar lá. Então era vendida dessa forma, cada uma na sua embalagem, cada uma com seu valor. Só que assim, usar essa toca unitariamente, tranquilo. Quero ver, eu vou usar isso daqui sem nada, sem botão, sem algo do tipo, pelo menos a Oakley, que eu tenho conhecimento, nunca criou nada para ser usado, apenas só isso, sem a toca. Uma curiosidade também, para quem não sabe, DK Brown seria abreviação de Dark Brown, que é marrom escuro, ou seja, ela não é preta, ela é marrom escuro. Eu não consigo enxergar a cor marrom nisso. Mesmo com a luz que está, eu enxergo preto da mesma forma aqui, DRK Dark Brown, abreviação também. Então, não é preta, é marrom escuro, beleza? Outra coisa também em relação ao tamanho, só existem dois tamanhos, tamanho S e M e tamanho LXL. Não é que tem o tamanho S, tem o tamanho M. Aqui está o L, mas até onde eu conheço, seria LXL, a identificação. A forma que está aqui, então esse seria o maior tamanho. E o tamanho SM seria o tamanho Small barra Medium, seria pequeno e médio. Só que é muito pequeno, eu já vesti a pequena e é muito apertada. Em relação à construção, ela é toda de couro, acredito que seja em couro, couro mesmo, legítimo. As costuras também, até onde pesquisei, todas elas feitas à mão. Dá até para notar uma certa inconsistência no detalhe de cada costura. Aqui, no ponto de interseção entre uma costura e outra, entre um pedaço e outro, né? Dessa forma. Igual aqui também, não casa certinho, tá vendo? Esse está um pouquinho mais torto, esse começa antes desse e assim vai. Então, aparentemente, é algo realmente manual, algo que foi feito aí um por um, costura por costura. Por isso, é tão caro até hoje. Lógico, pela sua raridade, mas também por toda a manufatura aqui, mão de obra, o produto que era utilizado. Não sei se em 2002, 500 dólares era muita grana. Mas até onde vi alguns fóruns, colecionadores antigos, demoraram para ter as suas, pois achavam caro o valor de 500 dólares na época. Então, hoje, se você achar uma por 500 dólares, é um ótimo preço, pois ela está muito mais cara do que isso. Provavelmente, uma dessas condições, algo acima de 20 mil reais. Não paguei tudo isso, comprei em outra época, um valor muito melhor, mas também não paguei barato. Lógico, isso vai se valorizando por conta do tempo. Então, aqui, dessa forma, seria o Goggle. Não é Google, tá? Muita gente me corrige. Não é Google, é Goggle. Tem um ou só e dois dias. Não é igual o site Google. O Google é o site de busca. Isso daqui, aqueles óculos de neve, são os Goggle. Aqui seria a parte dos dreads dela. Ela está bem dobradinha assim, porque eu permaneço com ela na caixa, tá? Então, ela não fica muito exposta. Toda a parte de costura. Está vendo que é meio torto? Aqui está torto, não está tão centralizado. Aqui da mesma forma. Porque realmente era um artesanato esse daqui. E, além dos dreads, ela tem mais duas tiras de couro, que servem, na verdade, como amarradores. Se você não quiser usar com os dreads soltos, não tem problema. Se tiver com calor, se tiver incomodando, é só afivelar com essas duas cintas de couro, que você fique aí com o seu cabelo amarradinho. E a parte do fecho, que acho que a última coisa que faltou mostrar, seria esses dois The Rings aqui, provavelmente. Você fecha aqui, passa no segundo, e deixa aqui afivelado. Na parte da construção, ela tem aqui algumas perfurações. E ela é de, talvez, um neoprene. É um material bem denso. Não é tão acolchoado, mas também não é fininho, não, tá? Dá para ver que é uma camada de couro. E tem o neoprene lisinho, de alta compressão. Como essa minha está bem nova, está com etiqueta, mas eu já usei algumas vezes. Usei com cuidado, mantive a etiqueta. Não para falar que ela nunca foi usada. Mas para manter a máxima originalidade possível de como realmente ela saía da loja. Isso, para quem coleciona, para quem sabe mais ou menos como funciona, acaba agregando de uma certa forma. E um outro detalhe que bem interessante, antes de eu mostrar para vocês ela na vestimenta, e falar sobre qual a finalidade dela, talvez, seja, que ela não era para chamar Medusa Hatch, ou apenas Medusa. Inicialmente, os protótipos foram chamados de One Bath Hatch. Só que esses protótipos eram diferentes dessa construção dessa Medusa que vocês estão vendo. Até onde vi também na internet, só existem duas fotos desses dois protótipos, uma de cada. Essa é o Jim Jarned usando, uma primeira com os dreads aparentemente mais volumosos. E um detalhe que muitas pessoas não percebem. Essa Medusa que o Jim Jarned está usando, ou no caso, talvez seja a One Bath Hatch, ela não tinha os botões de ajuste, não tinha os botões para a instalação do Goggle, porque ele já era costurado. Então, não dava para fazer essa remoção. E essa outra, que seria com o Scott Cannon usando, que é um amigo do Jim Jarned, que corria com carros de drags foi na época. E a dele, dá para ver que é um pouco mais para trás, onde o dread acaba saindo. Parece até uma Medusa Calva. Aqui a frente é bem mais lisa. E da mesma forma, também não possui os botões para a remoção do Goggle. Então, era algo fixo ali direto. Não sei se existem outros protótipos, mas foram esses dois que eu encontrei e até onde sei, nada oficial, tá? Por fora, onde pessoas que colecionam há muito mais tempo, que o nome inicial era One Bath Hatch. Agora eu vou colocar na cabeça aqui, já estou sabendo que eu vou passar calor e vamos ver se realmente era para a neve ou não. Veja aqui então a toca da Medusa devidamente sendo usada. Já vou adiantando. Ela não é tão confortável. Ela é bem quente, pelo fato de ter o neoprene. Ela comprime bastante. Então, eu acho ela um pouco desconfortável por conta disso. Ela também abafa muito o som, apesar de ter as perfurações que eu mostrei para vocês no review. Isso ainda não é o suficiente para você ter a audição nítida. E sobre a usabilidade, muitas pessoas falam... Alguns poucos falam que é para a moto e muitas pessoas falam que é para a neve. A Oakley, até onde eu li, eu nunca achei. Quem tiver essa informação pode me mandar aqui sim, que vai ajudar bastante. Mas porque eu acho que não é nem para a neve, nem para a moto. Uma, moto, apesar de não proteger tanto assim, tem países que não precisam de capacete, mas a questão aqui da visão panorâmica. Ela tem uma visão quase que de túnel. Por conta aqui das costuras, desse couro, aqui eu já não consigo enxergar as minhas mãos. Eu preciso olhar muito para o lado. Então, em relação à visão periférica, para quem está pilotando uma moto, isso daqui seria muito ruim. Da mesma forma que seria ruim, talvez até pior, para quem está andando de snowboard, de esqui, alguma coisa do tipo. Iria esquentar muito bem, talvez uma pancada mais leve também. Iria proteger, pois ela é acolchoada. Mas o fato dela ter essa visão aqui, muito centralizada aqui no meio, parece que eu estou olhando pelo globo de um projetor, pois dá para ver nitidamente o em volta dela aqui. Então, não é algo que passaria segurança. A gente deixaria também com a visão periférica ali, muito aguçada. Uma outra coisa também, ela não tem regulagem. Ou seja, você tem que regular a medusa como um todo, para você fazer aí o ajuste ideal para o seu melhor uso. Então, possivelmente ali na prática esportiva. Na moto, talvez você olhando uma única vez ali, encaixou uma única vez e vai embora. Beleza, mas por conta de snowboard, de esqui, que você fica em muitos movimentos, isso aqui facilmente pode ir para o lado, às vezes até acabar tampando aqui a sua visão. Outra coisa também, isso daqui é de couro, acredito que seja de couro legítimo. E para esqui e snowboard, é na neve. Neve é gelo, gelo é água. E o couro com excesso de contato com a água, vai puxar toda a umidade do couro, isso vai desbotar o couro, isso vai proliferar mofo no couro, vai perder pigmentação. Nesse seca e mole, seca e mole, ela pode ressecar muito mais rápido. Sei lá, então tudo indica, pelo menos para mim, que não é nem para neve, nem para moto. E comenta aqui para mim, para que você acha qual foi a finalidade. Para mim, para mim, a real finalidade foi para ser estranho, foi para não ser entendido. realmente uma coisa de maluco. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo.